Música Fala corredores, tudo bem? Chegou uma caixinha aqui pra gente, ó E eu já conheço esse remetente aqui Vamos fazer o seguinte? Vamos ali no detalhe na mesa Porque essa caixa tá com um barulho esquisito E vamos abrir logo, eu tô muito curioso Então, bora ali Então é isso aí, vamos lá Aqui, ó Chegou mais um Roka Roka Oneone pra gente Qual será esse modelo? Ih, rapaz Olha aqui, ó Tá aí no detalhe Roka Oneone Rupana Ah, moleque Esse que é o tênis de performance Roka Ih Tem cartinha Oi Sil, sabemos que você tem um grande desafio pela frente A Wings for Life E queremos estar com você em cada quilômetro Por isso te convidamos Pra fazer parte do time Roka Oneone Brasil nessa prova Escolhemos um tênis que vai fazer você voar nessa prova Rupana Mas não veio só o tênis não, ó É alguns brindes também Aqui é um Parece que é um porta-copo Porta-latinha Dois Aqui em casa somos dois, né? Time to fly Ê, saudade Ó Marshmallows Vou comer jajá Vou comer jajá Ia, pode ver até óculos da Roka Bacaníssimo esse óculos que o Gustavo tem Achei ele muito bonito Vou usar jajá Porta-número pra poder correr Geralmente usado pelos triatletas Também vou usar no dia da prova E que rupem os tambores Olha a cor desse cara Olha só Rupana E leve, hein? Olha que bonito Eu já tinha visto fotos Mas ele na mão Assim, pessoalmente Primeira impressão Levíssimo Isso aqui Olha Outro pé Rukaoneone Rupana Tá aqui E aí, pessoal? Tô aqui já devidamente caracterizado com os meus presentes que chegaram, né? Vou tirar meu óculos aqui que ele é muito bonito, mas... Vou falar com você e vou tirar, né? Então, esse rapazinho aqui é o Rupana da Rupana da Ruka Onione Tênis, como o próprio nome já diz aqui dentro, Speed, é um tênis de performance, um tênis extremamente leve, tô pegando ele aqui e eu já testei o Clifton 4, que é um tênis de rodagem, ele é parrudão e não é pesado. Esse aqui, então, levíssimo. Olha só. Ele tem um drop de 5 milímetros e o peso, de acordo com a marca, 230 gramas. Vamos ver depois nos treinos realmente se é esse peso mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui, primeira impressão, além de ser muito bonito, ele é de limite respirável, extremamente leve, parece que é muito confortável, solado dele também agradou bem, macio, mas é um tênis pra pisada neutra e é um tênis pra você ir pro pau, pra voar realmente. Pode ser uma opção pra você que tá buscando um tênis de performance, um tênis leve, um tênis rápido, pra fazer o melhor tempo da sua vida. Não é pra rodagem, é pra prova e pra treinos de velocidade. Beleza? Só que, além disso, a Ruka fez um negócio diferente. Ela vende esse tênis não só pro treino ou pra sua prova, ela vende como lifestyle também, porque, além de tudo, ele é bonito. Fala a verdade, se ele não é bonito. Olha a cor dele. Diferente de tudo que eu já vi, não tem um tênis colorido assim e eu adoro tênis colorido. Ela vende o tênis como lifestyle, o tênis pra você poder passear pro dia a dia. Hoje em dia, principalmente, a galera que viaja muito de avião, tem restrição de mala quanto a peso, então você pode comprar esse tênis pra poder usar ele tanto no treino quanto no seu passeio no dia a dia. E eles mandaram pra gente a cartinha falando o seguinte, esse tênis, além de ser leve e pra você poder fazer o seu treino de velocidade, sua prova, tá com preço maluco. Tá com preço de R$ 3,99. Não pode ser uma boa questão pra você que tá buscando um calçado desse tipo. Já pensou? Vou deixar o link aqui embaixo pro site da Ruka você buscar esse preço. Beleza? E a Ruka mandou o tênis pra mim porque ela sabe que eu vou fazer a Wings for Life, que é uma prova diferente de tudo que eu já participei e é a corrida literalmente contra o carro. Então eu preciso, ó, preciso de voar. E como a própria marca diz, Time to Fly. Então, ó, vou precisar de um tênis realmente pra poder voar contra o carro perseguidor da Wings for Life. Só que eu não vou sozinho nessa, não. A Ruka tá fazendo uma bagunça bacana aqui no Rio. Chamou uma galera. Eu vou participar junto com essa turma toda nessa prova. Todo mundo usando o Rupana. Vou fazendo os meus treinos, mas eu vou participar dessa prova com ele. Dá uma olhada aí quem vai tá comigo nessa bagunça. Saca só. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que tá buscando um tênis de performance com um preço excepcional. A Ruka tá fazendo um negócio que eu ainda não tinha visto. Vamos fazer essa bagunça. Vai ficar muito maneiro. Vamos fazer esse AOE aqui no Rio de Janeiro. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem pra ficar bem fácil. Programa quilometragem com o carro. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa quilometragem tudo junto. Pra gente colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Um box como esse. Vou fazer o vídeo depois de review pra fazer todas as impressões que eu tive do tênis. Inclusive, acompanha no nosso Instagram o dia a dia aí. Vou fazer vários treinos com ele. Vou dar umas impressões ali no dia a dia. E depois completa no vídeo. E durante o vídeo da prova também. Beleza? E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É muito importante. Assim como esse vídeo, saindo ao longo da semana, eu vou ser notificado. E não perde nenhum conteúdo. Assiste sempre à primeira mão. Tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.